Olá! É com muito prazer que estaremos apresentando mais um Encontros do Samba. Hoje vamos mostrar as escolas de samba que estarão apresentando no desfile de 2014 em Porto Alegre. Encontros do Samba tem a parceria da Associação das Entidades Carnavalescas de Porto Alegre e também da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial. No programa de hoje teremos a Escola de Samba da Glória, os Filhos da Candinha e do Grupo Especial, a Imperatriz Dona Leopoldina. Encontros do Samba está no ar! Alô, Candinha! Canta! É mais que amor pra vida inteira Pra todos sempre vão lá, tua bandeira Sousa Leste, comunidade Já vem Candinha balançando a cidade É mais que amor pra vida inteira Pra todos sempre vão lá, tua bandeira Sousa Leste, comunidade Já vem Candinha balançando Ao soprar, ao soprar o vento Vai te ao ser especial O próprio tempo revela As virtudes dessa mulher Grande guerreira Valente em busca dos seus ideais Lutadora pelas causas sociais Direitos humanos Somos todos iguais Estende a mão a quem precisa As guardas dadas dessa nossa capital Militante feminista brasileira Que sonha um dia Uma manhã melhor Sobre a luz dos orixás O futambor em oração De pé descalço Eu vou cantar Vem pedir da proteção Epa Rei Epa Rei Trava Deus africano Trazeu axé Epa Rei E a rainha faz o ritual de fé Epa Rei Epa Rei Trava Deus africano Trazeu axé Epa Rei Epa Rei Epa Rei É mais de amor É a vida inteira Pra todos sempre vão lá Tua bandeira É a vida inteira Comunidade A ventandinha balançando a cidade É mais de amor É a vida inteira É a vida inteira Pra todos sempre vão lá Tua bandeira É a vida inteira Comunidade A ventandinha balançando a cidade É isso aí gente Filhos da Candinha É a segunda escola a desfilar no grupo Na segunda-feira de carnaval 2 de março A fundação da Candinha é dia 26 de novembro de 1980 Suas cores vermelho, dourado e branco O símbolo é o falcão Estou aqui já com nosso grande João João Seja bem-vindo aqui no Encontro do Samba Conta um pouco Da Candinha vem falando da Viviane de Ansan Ano passado vinha falando de funk Como é que foi essa transição Do tema do ano passado Pra esse tema desse ano Primeiramente é uma satisfação estar aqui Muito obrigado E dizer pra vocês que A transformação que aconteceu A Candinha está se preparando Desde março Pra esse carnaval Porque nós da comunidade Não aceitamos o carnaval Que fez a Candinha no ano passado Dizemos que Então a gente está trabalhando Desde março já Com um tema Um tema muito forte Um tema que a gente vem Pra brigar pelo título E presidente Novas contratações O Gegé que está chegando na escola Agora fez três anos que estava na Vila Mapa E agora está fazendo pelo primeiro ano Na Candinha Como é que foi essa transição Essa contratação Do nosso amigo Gegé Olha a Candinha Dá o recado pessoal aí Nós estamos ensaiando todos os domingos A partir das 19 horas Lá na quadra da escola Na rua Joalê Estávora 549 Quais os dias? É, aos domingos Aos domingos? Aos domingos Continua tendo evento maravilhoso Lá na Candinha Lá na São José A gente está fazendo O possível Mas está A coisa está andando É bem encaminhada E como é que vai ser desenvolvido Esse enredo Esse semi-enredo Quem vai estar trabalhando Como carnavalesco? Olha A escola Com relação ao grupo de trabalho Departamento de Carnaval Nós estamos com o Daniel Borges Como carnavalesco da escola E o ano que vem Ano de Yansã A Viviane de Yansã No meio da religião Uma pessoa muito conhecida No meio da religião E Ela mais ou menos Foi mais ou menos pensado Sendo o ano de Yansã Viviane, Yansã E a Candinha Sendo vermelha Também sendo vermelha Nas suas cores É, ocorre que esse tema A Viviane de Yansã Era a presidenta Que teve a ideia E a gente Como o ano que vem É regido por Chapanã E Yansã E a Viviane Está completando 18 anos De apronte Na religião Nós resolvemos Prestar essa homenagem Até porque a Viviane É da comunidade Cria da comunidade Entendi E presidente Quantos carros alegóricos Componentes Dá o serviço aí? Com relação ao Ao número de carros O regulamento Prevê dois carros alegóricos E a gente vem Com dois carros alegóricos Dentro do tema Inseridos no contexto do tema E em média Assim Uns 800 a 900 componentes E dividido em Doze alas Mais bateria E baianas Gegé Vou conversar contigo Pega esse microfone aqui por favor Meu querido Gegé Para você Como é que está Chegando Na Candinha Fazendo parte Dessa comunidade São José É É bem gratificante Porque também é minha zona Então Fui muito bem recebido Pela comunidade Muito bem recebido Pelos filhos da Candinha Pela diretoria Pelos destaques E eu acho que Eu vim na Candinha Vim para a Candinha Esse ano Para fazer um resgate Resgate até da minha comunidade Que é a minha Comunidade da Grande Partenão São José Então Quando eu fui convidado Para fazer parte Dos filhos da Candinha Fiquei muito grato A gente entrou num consenso Estamos trabalhando duro Desde março Que o João falou Acabou o carnaval Logo em seguida Já fui contratado E Digo para vocês Nós não vamos vir para brincadeira Vamos vir para brincadeira Lá o trabalho está sério Uma cara nova Para os filhos da Candinha Uma cara bem nova Eu posso dizer para vocês O grupo todo O grupo show todo unido O bicho está pegando Lá no São José Um bom samba Do Andy Mendonça E do Bruno Martins Um bom samba Queria até parabenizar A vocês que fizeram O festival de Sambirredo Lá na Candinha mesmo Sabendo que O grupo de acesso Sofre alguns problemas Alguns problemas Até financeiros Mas colocaram O festival de Sambirredo Lá com valor legal Para o pessoal participar Então vocês estão de parabéns De parabéns mesmo É A gente fez um festival Até Viníci Vou dizer para ti Muito legal Ganha o melhor Ganhou o melhor Ganhou o melhor No nosso ver Teve gente que tu sabe Tu é intérprete Tu sabe Mas graças a Deus A quadra lotada Bastantes compositores Prestigiaram o nosso festival E como tu disse No grupo de acesso Quase ninguém prestigia mesmo Eu vou lá sempre Na mostra de Sambirredo Do acesso Eu estou lá sempre Para dar uma moral Para a rapaziada Que é importante É verdade Gegé Eu não podia deixar De brincar contigo Todo mundo sabe aqui O pessoal do samba Do carnaval Sabe que o Gegé É bombas da orgia E está sempre de azul E tal De vermelho agora Como é que está sendo Para você A gente tem que encarnar O personagem Quando a gente está ali No palco A gente é artista Então a gente Não tem que ver cores Nem nada Eu estou hoje Defendendo a cores Da Filhos da Candinha Que é verde Que é amarelo E vermelho Mas um dia Eu me lembro Que o falecido Betinho Falou uma vez Para nós Lá vocês ficam Bem de vermelho Só colorado Tá meu amigo Vamos cantar Vamos embora Vamos embora Então vamos cantar de novo Pessoal vamos dançar Vem pra cá É mais que amor Pra vida inteira Pra todos Sempre vão na tua bandeira Sona Leste Comunidade Lá vem Candinha Balançando a cidade É mais que amor Pra vida inteira Pra todos Sempre vão na tua bandeira Sona Leste Comunidade Lá vem Candinha Balançando o ar Ao soprar Ao soprar O vento Nascia um ser Especial O próprio tempo Revela As virtudes Desta mulher Grande Guerreira Valente Muita Dura de ideais Lutadora Pelas causas Sociais Direitos humanos Somos todos Iguais Estende a mão A quem precisa Nas madrugadas Desta nossa capital Militante feminista Brasileira Que sonha um dia Num amanhã melhor Sob a luz dos orixás O furto do amor Em oração De pé descalço Eu vou cantar Repedido a proteção Epa rei Epa rei Epa rei Brava deusa africana Canção A xé Epa rei Minha rainha Fazer o ritual de ché Epa rei Epa rei Brava deusa africana Canção A xé Epa rei Minha rainha Fazer o ritual de ché Do baduque Do baduque Do baduque a herança De vado que ela Dá seu leitado De pai Jelson Seu babá Líder de audiência De todas as tardes Propagando com orgulho Religião São os dois anos de história Dia cheia de devoção Vamos cantar A gente é doido De piano e de doença É mais de amor Na vida inteira Pra todos Sempre bom A tua bandeira São os dois anos de comunidade Lá vem cantinha Balançando a cidade É mais de amor Na vida inteira Pra todos Sempre bom A tua bandeira São os dois anos de comunidade Lá vem cantinha Balançando a cidade Dona Alete Sou comunidade Lá vem cantinha Balançando a cidade Vou conversar Que vem aqui Minha porta de estandagem Meu amor A Ansan É a deusa dos ventos E é uma estandagem Ela gira E mostra o seu vento Para o carnaval Meu amor Tudo preparado Para o carnaval? Tudo preparadíssimo Só esperando o dia E vai soltar muito vento Para o pessoal? Se Deus quiser Ventos positivos Principalmente para a cantinha É da comunidade? Sou da comunidade Todo mundo aqui João Todo mundo aqui é da comunidade? É todo o pessoal É da comunidade Até o Gegé Já está fazendo parte da comunidade Ele sabe Claro que mora felicidade Na zona leste Então está em casa Eu sei que Vocês tem vários projetos lá Sociais Para o pessoal lá Da São José Conta um pouco aí De como é feito esse Esse resgate da comunidade Para dentro da quadra É A cantinha está recuperando A comunidade Que Havia Perdido Estamos recuperando A partir de março Começa mais um projeto É um ponto de cultura Com computadores Corte de costura Plulinária É um trabalho Através da Da nossa comunidade mesmo João Muito obrigado De coração Por ter vindo aqui Essa pessoa maravilhosa A gente tem uma amizade Fora Fora das câmeras Que a gente tem uma amizade Muito bacana aqui Muito obrigado a todos Que estão aqui Muito obrigado gente Que estão aqui Para fazer esse belo Agora vou convidar vocês Para dançar conosco Juntamente com o Tom Astral Aí Tom Vamos botar um som Para a galera aí Vamos dançar Vamos dançar Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Levar meu corpo Chamou o Gegé Para cantar com a gente Pode ser Bora Gegé O meu anel de vamba Entrega quem merece usar Anel de vamba parceiro Quando eu não puder pisar Mais na avenida Chega pra cá Quando as minhas cenas Não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com o meu samba Meu anel de imperadores E prega quem merece usar Gaiton Eu vou ficar No meio do povo espiando A cantinha perdendo Ou ganhando mais um E esse ano vai ganhar Presidente Antes de me despedir Deixar o sambista mais novo Fala João Vamos cantar O meu pedido final